Olha aqui, eu quero saber quem é que botou no Facebook, mandou mensagem, dizia, falando que agora eu tenho filho, que agora essa merda, que essa pessoa se desmou com o negócio de criança. Ridícula essa parada. Quem é que mandou? Até porque se eu tivesse filho, nunca apareceria, né? Que teria vergonha, né? Valdo. Outra coisa, se eu tivesse, eu morro de preguiça de criança. O negócio é, ah, vem, joga isso, joga aquilo, bolinha, eu pego, nem Carminha, taco logo no alixeno, né? Eu tenho horror. Valdo. Pai? Pai. Ah, menino, pelo amor de Deus. Não. Ai. Gente, que preguiça. Tira essa música chata. Ei, eu tentei te avisar, né? Você não é aquele dono comercial, idiota. Sou eu. Val Disney. Deus esquisito, não sei. Então, abraço. Ai, meu Deus, peraí, gente, eu não tenho filho, me larga aqui. Como assim? Quando que você descobriu que eu tô aqui? Isso é fácil, você deixou o localizador do Facebook aberto, e na hora que você me respondeu me xingando, aí eu vi onde você tava, eu vi o endereço. Esse garoto é mau caráter, tá? Esse garoto, acabou o contato dele com a negócio da sandália, ele tá vindo se divulgar aqui, entendeu? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Obrigado. Obrigado.